O drama do perito do Instituto Médico Legal de Rondonópolis, Edno Ferreira Nogueira, teve início na noite da última terça-feira, quando a casa dele, localizada no bairro Jardim Tropical, foi invadida por bandidos. A informação é de que o médico estava sozinho em casa, quando foi rendido pelo grupo composto por cerca de 3 a 4 homens. O tempo que os criminosos permaneceram na casa foi de cerca de 2 horas. Ali, eles reviraram todos os cômodos, conforme registrado nessas imagens. Mesmas imagens que indicam sinais de luta corporal, travada entre vítima e agressores. As marcas de sangue seriam resultado de um ferimento numa das mãos do médico. Mas o caso só veio à tona na manhã do dia seguinte, quando um dos veículos roubados da casa foi localizado no bairro Lúcia Maggi, num outro extremo da cidade. No assoalho da parte de trás da caminhonete Hilux, também tinha marcas de sangue. Foi exatamente ali que o médico, segundo informações, ferido e amarrado, teria sido levado em sequestro. O caso ganhou destaque na imprensa local, estadual e também nas redes sociais e grupos de conversas. Acompanhe o áudio de um dos parentes da vítima. Gente, o policial que estava comigo lá, que a gente estava procurando na beira do mato, ele falou para mim que a probabilidade de ele estar vivo é muito rara. Mas que não é para desistir. Mas ele falou que pode esperar qualquer coisa. Então, vamos aguardar aí. E eu deixei meu telefone, tudo com eles lá, qualquer coisa, eles vão ligar, entrar em contato. E aguardaram, mas procurou, hein? Não rodou aqueles rios ali por volta toda ali, mas não achei nada não. As buscas pelo médico desaparecido terminaram por volta das 9 horas da noite desta quarta-feira, cerca de 24 horas depois do momento da invasão da casa dele. E ele falava coisa com coisa, porque ele estava meio grogue, né? Aí ele falava coisa com coisa e deixou ele lá e ele apareceu de repente. No escuridão desse aqui, um sujeito aparece conversando esse tipo de coisa, a gente fica meio preocupado. E logo em seguida, eu já tinha acompanhado pelas redes sociais a reclamação e perguntei para ele. O senhor é o quê? O senhor é médico? Ele falou, sou. Falei, qual o nome do senhor? Eu sou o doutor Edno. Aí eu falei, não, eu acompanhei o caso do senhor. Eu só estava sabendo da história dele. Foi neste ponto totalmente escuro do anel viário, saída de Rondonópolis para Cuiabá, que o médico foi abandonado pelos sequestradores, na entrada do bairro de Nauva Muniz. A gente estava fazendo, prestando socorro para aquela caminhoneta ali, como eu pensei que não, ele surgiu do escuro aí, dando com a mão na frente. A gente parou, não sabia o que estava acontecendo. Ele falou que tinha sido sequestrado, né? E aí falou que era médico, que o pessoal tinha invadido a casa dele, tinha levado a caminhoneta dele, mas ele começou a contar uns três, que ele estava nervoso, né? A gente também não sabia direito o que estava acontecendo. Aí eu peguei e sentei ele lá, que eu falei, não. Então, aí eu peguei, aí o Wilson ali ligou para a polícia também, a polícia demorou chegar, aí eu liguei para o Ciospe. O Ciospe veio rapidão, que tinha uma viatura, eu acho que ia aqui perto. Aí ele querendo sair, ele querendo ir com a esposa dele, o parente dele, eu não sei se está em Cuiabá, não sei aonde. Aí ficou todo mundo nervoso, que não sabia onde o médico estava. E aí eu, ele querendo sair, eu falei, não, só senta aqui nessa cadeira e fica aqui e espera a polícia chegar, porque não tem condição de sair sem a polícia chegar. O senhor já tinha conhecimento do caso? Não, não, não. Nem sabia o que estava acontecendo, nós soubamos agora, a hora que nós chegamos. Edno Ferreira Nogueira já está em segurança na casa de familiares. A minha palavra se resume em agradecimento, agradecimento e agradecimento. Eu estou sensibilizado, porque eu recebi tanto apoio que me surpreendeu e foi um apoio positivo. As pessoas me encontram na rua, vêm me abraçar e com a palavra, a frase na ponta da língua, que prazer te ver, te abraçar, de saber que você está desse jeito. E eu estou bem. E eu estou bem graças à oração de vocês, ao pensamento positivo, às energias positivas. Durante todo o tempo que eu tive no cativeiro e que eu tive sob a custódia das pessoas que me retiraram do meu recinto, desde o início me passaram uma tranquilidade que nada iria acontecer comigo, isso me deixou bastante aliviado. Eu fui tratado, a palavra mais correta para definir, eles me trataram com dignidade. Nossa, é uma alegria muito grande, só tem que agradecer muito a Deus, porque foi uma bênção, assim. A gente só agradecia, agradecia, agradecia muito o choro e foi muito emocionante quando ele me ligou e falou assim, eu estou vivo, né? Pra gente foi assim, sem palavras, muito difícil.